Salve rapaziada, mais um vídeo aí no canal, hoje um vídeo diferente, a gente vai montar um banco aí pro skatista Marco Cida Tá aí rapaziada já começando, então se liga aí, vamos montar um banco aí pro homem Então estamos aqui rapaziada, na casa da Rondar, vocês acompanharam aí no último vídeo A gente montou essa mini ramp aqui, altas rampas aqui pra galera da Rondar, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul E aí nesse rolê, o skatista aqui dele, que trampa aqui, é skatista da marca, que cara segue bom, referência aí pra nós Marco Cida, ele é aqui de Porto Alegre, já conheço aí desde meus primeiros olhos, já conhecia ele Então a inspiração aí pra nós, e ele chegou na nossa e pediu pra nós fazer um banco Ele tem mais ou menos um projeto ali, então a gente está desenrolando aqui um banco pra ele Pro chefe, e vocês vão acompanhar com a gente rapaziada, o Gabriel já está aqui montando É um banco mais ou menos parecido com o que a gente monta, né Só que ele vai colocar granito, num lado, na borda de um lado granito E do outro lado ele vai colocar, a gente vai colocar essa madeira plástica, né Então um lado vai ficar com essa madeira e o outro lado vai ser granito, a borda Então vamos terminar aqui, vocês vão acompanhar tudo, estamos começando a estrutura agora O Gabriel e o Elton estão nessa missão aí, pra nós fazer um banco legal Com o Cida, com o Taz Bomba rapaziada, o Cida e a galera toda que anda aqui, o Diogo Silva Rapaziada aqui trabalhando, vocês já viram ontem Irmão aqui, ó, sangue bom, o outro lá na missão, no corre, ó E nós rapaziada O Taz Viário já está preparando aí Está louco pra ir embora, diz ele E nós vamos acompanhar aqui, daqui a pouco eu volto Até pro vídeo não ficar muito longo, eu ia fazer um vídeo sem cortes direto Então eu vou parar aqui, daqui a pouco a gente volta com a estrutura pronta E depois finalizamos O granito não está aqui, né, vai vir, a gente vai deixar a espera Só fixar, tá, então vocês vão acompanhar com a gente aí, como é que vai ficar essa Esse banco aqui pro Cida O Cida já passou aqui, tá, já mostramos o projeto, fizemos em conjunto, né E estamos finalizando, ó, como eu falei, aqui é madeira de plástico Tá, já passamos uma vela aí O Gabriel está dando os últimos acabamentos E aqui vai ser granito, mármore Do lado e aqui, então ele já mandou cortar, está vindo A estrutura está pronta Tá, usamos os materiais que sobraram aqui da rampa Alguns barrotes que tinha aqui na Rondar E tá aí, fizemos um banco O Gabriel está dando o último parafuso aí E essa borda escorrega, é gostosa, rapaziada Missão cumprida aqui Pro Marco Cida Caixote sob encomenda aí, personalizado pra ele Já passou aqui, já nos despedimos aqui da galera O cara é sangue bom mesmo, rapaziada E tá aí, um banco pro Marco Cida Né, faltando só a parte do granito ali Pra ficar um luxo esse caixote E a gente vai se despedindo aí, rapaziada Antes disso, nós vamos colocar ele ali agora O Gabriel vai dar o último parafuso Vamos colocar o banco aqui agora E o Alton vai dar uma manobra pra nós ver se Se a Green Ramp se aprova, se tá escorregando De first strike Vamos ver se ele acerta alguma coisa O skate tá aí O skate tá aí Então pega o de alguém aí Pra nós finalizar o vídeo, rapaziada Desde já aí pedindo Pra se inscrever, compartilhar Tá lá o banco do Cida Green Ramp Projeto dele aí junto com nós Ele já tem um igual Né, parecido aqui A gente deu uma modificada e tá aí Só que vai ser granito a outra borda Tá bom, Alton Tá bom, vamos lá Vamos finalizar esse vídeo Vamos posicionar esse banco aqui Sem cortes, rapaziada Pega ali, Biel Vamos posicionar só pra nós finalizar o vídeo O estagiário tá Como? Temos Temos bem, rapaziada Vamos improvisar aqui Dar a primeira manobrinha aqui Secretário da Rondar Improvisar aqui O bruxezinho então O estagiário tá aí Fazendo o serviço dele Bem feito Passando a velhinha O Elton vai Passar uma velhinha Vamos ver se o banco do Cida Ficou bom, rapaziada First try, Elton Finalizando o vídeo então Vai, quase mais um então Pra nós fechar com chave de ouro Mas deu pra ver que escorrega Pegar o skate do Diogo aqui E dá ali, Elton Fechamos o vídeo então, rapaziada Banco do Cida E é isso aí Banco do Cida Aqui na Rondar Valeu, Elton Espero que todo mundo tenha gostado Valeu, estagiário Banco ficou louco Valeu, Gabriel Nosso carpinteiro bravo Chaveiro tá aí visitando O Diogo Silva tá aqui Valeu, irmão É nóis Tamo junto Tamo de saída então Tá aí Banco do homem E nós vamos partindo, rapaziada Já pedindo pra se inscrever Compartilhar o nosso vídeo Dá o like aí Tamo junto, rapaziada Green Ramps Aqui em Canoas Na casa do meu mano Chaveiro Bravo Falou, rapaziada